está começando mais um antenados na geral aqui na tela da boas novas sempre agradecendo a deus por você existir por você estar aqui comigo que deus te abençoe e te guarde que ele faça a resplandecer seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti que te dê a paz nesse dia agradável bonito que o senhor fez muito bem hoje não tem nada geral vamos falar aqui um pouquinho sobre perguntas e respostas para participar comigo me ajudar aqui na contribuição nas respostas eu convido ele que é pastor da igreja tempo de obediência e propósito escritor e fundador do projeto soma ou some michael balbino bem vindo antenados muito é bom muito bom estar aqui com vocês poder ver o pastor silas pastor jonas e saber que o poder de deus se manifesta através do conhecimento é um projeto de deus nós pensemos estamos aqui para conhecer e aprender chame alguém lá manda uma mensagem compartilha o link vamos que vamos para participar comigo também convido ele que é pastor presidente da assembléia de deus ministério águas purificadoras impaciência silas cavalcante bem-vindo antenados na geral obrigado pablo prazer estar aqui mais uma vez nossos amigos pastores telespectador gostei da camisa parabéns muito bonita muito bom gosto do surf né é essa não fala essa não fala português não né fala língua do surf tem a língua do pé língua estranha ele também que é pastor auxiliar na devec dirigente advec e dirigente da filial advec paratinga e vista alegre jonas almeida bem-vindo antenados prazer prazer galera tá aqui mais uma vez eu acho que essa camisa do pobre fica legal não faz torcida que prazer tá aqui chama lá alguém como maicon falou que chama alguém para assistir lá eu tenho certeza que vai ser benção abraço aí a todos maravilha vamos lá então você que me mandou essa pergunta obrigado beijo grande para você que sempre participa já lembrando que você que ainda não mandou uma perguntinha pode mandar viu esse programa é seu você é e sempre será o patrimônio da boas novas vamos lá pastor silas olha aí logo eu logo você cara ouro da casa tanto fera aqui pois olá pastor pablo não tem uma dúvida eu fui uma igreja onde o pastor durante a mensagem usou várias partes de músicas seculares já estive um período fora da igreja e tinha o costume de ouvir músicas seculares mas na igreja nunca essa postura do pregador está certa bem bem se ele pegar uma música secular para fazer uma analogia para contextualizar dentro de uma mensagem aí tudo bem eu acho que não tem nada de errado para ele trazer assim ilustrar uma moral mostrar até no sentido pejorativo de uma música secular pode trazer uma trazendo uma mensagem que aquela música secular traz princípios que são contrários à bíblia então agora se ele pegou essas músicas para trazer ela como um princípio da liturgia do culto como adoração como é pegar uma coisa que não é no contexto sacro digamos assim e colocar no culto ali para as pessoas estarem adorando eu já recebi um vídeo também de uma igreja que na hora da ceia eles cantaram a música do legião urbana né pais e filhos né que tem uma frase que todo mundo gosta né precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã é realmente está errado acho que eu não sou a favor disso questão de música secular existe músicas seculares existe músicas mundanas nem toda música secular para mim é mundana tem muita música secular que são poéticas fala de amor fala de amizade fala de família então é esse tipo de música que traga nenhum tipo de prejuízo a pessoa espiritualmente falando moralmente falando agora tem músicas que pra mim são mundanas por exemplo essas músicas do algumas músicas de sertanejo universitário fala de mulher bebida ostentação fere os nossos princípios alguma alguns pagode fala de traição mesma coisa funk apologia ao crime apologia às drogas então existe músicas seculares que nós podemos ouvir tranquilamente basta a letra ser uma letra que fala de amor no sentido genérico então você por exemplo pega o andré bocelli você pega música do guilherme arantes que fala de natureza fala de amor fala de família roupa nova não vejo nada o próprio o próprio parabéns pra você né o próprio parabéns pra você porque se partir dessa paranoia então nenhum hino nacional vai cantar porque fala pátria amada e idolatrada já cantamos já cantamos e canta assim na inauguração de igreja lançamento de pedra fundamental não pode assim haver esses extremismos agora eu sou totalmente contra colocar qualquer música secular dentro da liturgia do culto para trazer um princípio de adoração até porque até porque se eu preciso buscar uma música para poder me dar uma ideia de pregação é porque a bíblia está falhando eu tenho aquele princípio em algum lugar da bíblia que eu posso usar também eu 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 acredito no poder das escrituras eu acredito no poder da palavra existem coisas que você simplesmente liberando e falando que a palavra de deus tem o poder de transformar alguma coisa então eu acho que aquele ambiente ali eu ouvi uma vez um pastor um pregador falar uma coisa que eu achei interessante o ambiente do culto é um ambiente que sempre tem alguém assistindo que está pensando em se matar está pensando em largar a família não é momento para brincar não é momento para falar de coisas secundárias é o momento para falar da palavra de deus a gente precisa entender isso porque aquele momento a gente está capacitando dando ferramentas às vezes para o teu povo ver uma semana inteira que caso do trabalho não vai conseguir estar durante a semana na igreja então eu tenho que perder o menor tempo possível falando de coisas secundárias e usar o maior tempo possível falando da palavra que é isso que vai fortalecer que é isso que vai edificar é isso que vai gerar frutos através da palavra eu concordo com o que eles falaram eu penso o seguinte eu acho que é tão pouco tempo para nós cultuarmos a deus porque que eu vou ter que usar questão de um trecho de uma música secular o que o pastor jonas falou aqui é extremamente interessante para que buscar inspiração e contextualizar uma mensagem uma música secular será que a bíblia não é suficiente será que o evangelho já não é suficiente claro que existe isso vai de escolha de cada prega acho que todos nós aqui já pregamos cada um vai fazer o esboço da forma que mas eu nunca fiz isso eu nunca vou fazer essa semana uma questão na igreja que eu toquei no assunto aí uma uma pessoa que estava lá para a igreja falou tô observando a igreja eu reparei que o senhor não joga indireta no altar para ninguém eu falei assim a pessoa pode ser mais importante que o que ela for o assunto pode ser interessante o que for mas nada disso é maior do que o evangelho de cristo eu não vou perder meu tempo falar de de humanos falar de deus então e o que que define secular a gente fala secular o que que é o que é o secular que às vezes tem muitas músicas com pedigree gospel né tem o pedigree lá que tá escrito gospel mas não é evangélica porque assim uma coisa é mercado e outra coisa é intenção mercado é o que você falou aí do selo gospel seria o mercado gospel e no mercado gospel tem até aquilo que tá dando certo a mas eu canto música dessa forma não mas o que tá dando certo não é isso o que tá dando certo então a intenção não é levar quem tá ouvindo a adoração é fazer aquilo fixar para pessoas comprarem a intenção então é dinheiro a intenção não é adoração a deus então eu defino bem isso quando deus é o centro isso é evangelho isso é um louvor agora quando até existem músicas que estão no selo góspel que às vezes são mais violentas do que músicas que não estão no selo góspel se um cara que é incrédulo que não vai pra igreja ele cria uma música que tem um centro de deus um centro em deus centro em cristo essa música deixa de ser secular pela letra ou pelo cantor porque às vezes acontece isso né a gente canta música de algumas pessoas que se dizem cristãos porque ela se diz cristão e tem o selo góspel mas a letra em si é contra é anticristo é anticristã e às vezes tu vê um cara que não conhece nada de crente faz uma uma poesia linda sobre o amor sobre o próximo sobre que é como é que a gente caracteriza o secular e o góspel como eu falei a questão é a mensagem por exemplo tem uma música rios da babilônia é ríveis em inglês é péssimo babylon sei lá um troço assim salmo 137 que eu dancei muito nos anos 70 essa música é que é uma música dançante que é o salmo 137 quando o povo lá no cativeiro eles penduram a harpa no salgueiro quando né ali os babilônicos pedem cante uma canção lá né de da terra de vocês cante uma canção eles diziam que não cantava que estavam triste e é o salmo 137 nós cansei de dançar essa música outra música que eu dancei que era uma música que pra mim era romântica na época era dizis love do comodoro que é uma música que a gente dançava naqueles naqueles baile que tinha nos hi fi festa americana e eu não corre como naquela época a gente quase não tinha acesso na questão do inglês não tinha hoje um tradutor facilidade dos aplicativos então nós dançamos dizis love como uma música romântica mas a letra de comodoro é a letra está exaltando jesus cristo é lorde é senhor jesus cristo então ele fala de amor jesus é amor então se você para assim eu não escuto música secular mas dizis love é uma música secular como rios da babilônia que é o salmo 137 também é uma música secular então a questão é sem querer relativizar claro que não é a mensagem o que é que a mensagem diz pode ter sido um mundano que fez mas se a mensagem ela é cristocêntrica ou ela é uma mensagem que fala de amor no sentido amplo familiar ou de um casal ela não vai ser mas tem um outro alerta aqui que o pastor silas falando veio a minha a minha mente a pergunta ela está falando de um pastor pregando citando músicas mundanas como você lembra de ouvir músicas há anos atrás e o que você estava fazendo estava dançando estava fazendo aquilo quem está no culto uma música que ele cita ao invés dele trazer a mente da pessoa a palavra de deus ele vai trazer lembranças que não são ideais para aquele momento então ao invés de estar jogando a favor está jogando contra então assim não é só a letra não é só a música é também a motivação da música e aonde ela normalmente é executada deixando bem claro para não haver uma confusão que eu falei que sou a favor quando ele vai pegar aquela música secular e vai bater naquela música combater ou seja ele vai pegar mostrar a a a questão né perniciosa que tem naquela música não sou a favor nesse sentido para correção uma coisa é o cara citar isoladamente outra coisa é uma constância de colocar aí a música assim no meio de como nessa santa ser os caras botaram e cantaram na hora da ser teve um dia que eu estava falando sobre evangelho sobre decisão sobre tomar decisão sobre não olhar para trás e aí eu citei geraldo vandré que disse quem sabe faz a hora não espera acontecer é uma música mas quem sabe faz a hora não espera não procrastinar na vida essa seria mais ou menos tem ministério de louvor em igreja cantando lanterna dos afogados então é o início é o início cara eu acho que a gente tem muita música bonita tem muita música bonita não temos que recorrer aliás a própria indústria fonográfica hoje gospel é pelo lado ainda tem uma coisa algumas questões pejorativa mas quem sustenta o mercado fonográfico hoje é o mercado gospel que no passado a gente tinha músicas de péssimas qualidades no sentido de tecnologia hoje não perde nada para música secular olha aí mais uma perguntinha e você que me mandou obrigado eu espero que quem mandou a primeira pergunta tenha sido aí atendido desejo do seu coração a que tem aí preenchido aí as suas dúvidas vamos lá segunda pergunta o transexual operado eles são batizados na igreja ele é considerado uma mulher pelo evangélico olha aí ele simplesmente ele simplesmente é um homem restaurado que deve sim ser batizado na igreja até porque se se levanta aí a hipótese do batismo é porque primeiro ele se arrependeu é porque primeiro ele mudou de vida batismo não é assim ah eu quero me batizar não é assim você precisa mudar de vida você precisa receber Jesus precisa transformar a tua vida aí você vai confirmar isso através do batismo sem a ele continua sendo homem é óbvio é um homem amputado por escolha dele mas é um homem não não tem essa ideologia de gênero e igreja é um homem arrependido das práticas do passado e a partir do batismo é uma nova criatura então eu acho que não não precisa existir nem dúvida claro que eu não estou querendo desmerecer a pergunta dessa pessoa mas nessa resposta não existe nem dúvida porque é um homem arrependido das suas práticas de pecado e que vai viver uma nova vida a partir de então é estranho né virou mulher vai procurar um vai procurar um homem como joão na igreja não tem ideologia de gênero na igreja não independente do que a pessoa faça não vai mudar o que deus a fez ela ele na verdade ele é homem e ponto é só que ele teve erros no seu passado e esses erros trouxeram problemas para ele que nós também cometemos erros e vamos para igreja todos nós e lá o senhor restaram nossa vida e nós mudamos agora o erro que ele cometeu ele amputou algo do corpo dele é operado mas não vai mudar nada e continua sendo um homem será que ele como mulher então será que se eu pegar o símbolo do camaro tirar do camaro e colocar numa fiat uno eu posso vender essa fiat uno como camaro posso falar assim ó isso aqui é um tava não fiat não você eu vou falar o cara de de unofóbico se ele falar que não isso não é isso não não e foi vendido foi vendido que é como uno como camaro mesmo com a com o símbolo é camaro então não é o mundo pega o símbolo da da mercedes e arranca vai deixar de ser mercedes não vai a resposta aí pra você vamos pra um break um rápido intervalo não saia daí não queremos a sua participação tem mais três blocos pela frente antenados na geral vai e volta já já estamos de volta segundo bloco antenados na geral lembrando que você é o patrimônio dessa emissora desse programa esse programa aqui é seu então participe telefone vai passar aí debaixo da sua telinha manda uma mensagem pra mim liga aí manda vídeos no whatsapp sugere um tema para que eu possa abordar aqui pra você visita o canal no youtube curte compartilha cresça ali tem temas dos mais diversos página no facebook também participe conosco muito fundamental vamos lá pastores tem mais uma perguntinha aqui pergunta três o apóstolo paulo 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 era casado tá aí a pergunta quem sabe a bíblia vai 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 mostrar indícios tá ele vai dizer assim por mim que o homem fique solteiro tá mas se casar que seja marido de uma única mulher então vai vão haver indícios mas não tem uma uma definição assim absoluta quando ele fala de interessante esse texto que o jovem está falando quando ele fala para orientar as pessoas a serem solteiras a estarem solteiro havia a perseguição sobre a igreja naquele momento a igreja estava perseguindo então se o cara casar o sofrimento vai ser maior vai sofrer ele e a família então naquele contexto onde o evangelho chegando crescendo é melhor não casar porque é melhor sofrer sozinho na verdade paulo é ele ele fala muito mas ele não é contra o casamento é importante ele faz muita defesa do casamento mas ele foi um dos maiores defensores da solteiriça eles bom fosse que o homem não conhecesse mulher ele começa o texto é por esse por causa da posição que ele exercia que ele era fariseu né religioso da lei e aí diz aí que pela posição dele religiosa ele não poderia ser solteiro mas eu vejo ele mais eu não vejo o indício dele ser casado que ele só melhor fosse como eu né que não conhecesse então se ele diz que não conheceu mulher então ele não era casado na verdade não tem na verdade não tem indício pra nada aquilo que a bíblia não afirma é complicado a gente afirmar em 1ª corinthians 7 ele faz defesa da solteira até tanto que ele fala assim a mulher solteira é mais bem aventurada que a casada ele fala melhor ficar será mais bem aventurada se permanecer diz assim como solteira então ele faz defesa da solteira pergunta né porque não era casado para mim não vai fazer tanta diferença mas está aí a resposta né se você tiver de repente está sentindo uma aposta e quer saber se vai casar é porque na verdade pode casar pode casar por favor que não crie disso doutrina é esse que é o detalhe não crie disso doutrina mas paulo ele defendeu o celibatário ele fez ali uma tese mas ele não era a favor ele faz a questão da defesa também do casamento ele fala de casa e ele não deu aquilo como mandamento ele deu como uma visão o problema é que as pessoas hoje em dia querem criar doutrina para tudo foi só o capítulo 7 de corinthians que ele orienta ali mas na verdade a doutrina aí da mula que fala enfim a exceção não é regra paulo não era contra o casamento a princípio paulo não estava casado mas no contexto histórico do capítulo 7 de corinthians ele orientou ali para o sofrimento ser menor não porque o casamento é um sofrimento o casamento é fácil para ninguém porque é renúncia é um ministério mesmo de entrega de amar o próximo como como decisão não como sentimento apenas mas ali ele não orientou a casar porque o evangelho estava sendo perseguido ele falou olha a dificuldade de administrar vai ser maior a dificuldade vai ser maior e o celibato não é mandamento né que alguns defendem que a bíblia manda ficar celibatário não é mandamento pelo contrário a bíblia tem algum respaldo para a consagração de mulheres a caminhada pastoral pastores e aí mulher pastora sim na minha visão tem eu vejo vários textos né que mostra primeira bíblia diz que deus não faz acepção de pessoas como também tem texto também que vai é dar ali um parecer contrário assim uma das maiores é demonstração de que deus não tem não tem esse problema porque o próprio deus antes no período teocrático antes de vir a monarquia no período de juízo quem comandou ali e ela ela juíza e profetiza foi deborah ou seja não havia nenhuma autoridade acima dela ainda que o esposo dela eu acho que era baraque não é isso era baraque esqueço o nome ele ele naquele momento quem estava dominando comandando toda aquela nação ali no período tribal aliás ainda não era uma nação foi deborah foi uma mulher então se o próprio deus não viu nenhum problema daquela dela tá ali naquela posição de profetiza né de de sacerdotiza ali também de de aconselheira o povo ia buscar conselho com ela qual o problema de hoje na graça uma mulher tá aconselhando uma mulher tá dirigindo falando da graça eu procurei até esse texto aqui anotei galatas 3 versículo 26 em diante todos vocês são filhos de deus mediante a fé em cristo jesus pois os que em cristo foram batizados de cristo se revestiram não há judeu nem grego nem escravo nem livre homem nem mulher pois todos são um em cristo jesus e se vocês são de cristo são descendência de abraão herdeiro segundo a promessa ou seja todos são um não há homem não há mulher todos são um em cristo então eu acho que esse ministério até da pregação a gente nós temos no brasil e no mundo grandes pregadoras grandes pastoras líderes pessoas que lideram a sua enfim aí você vai dizer mas a mulher não tem estrutura uma coisa que encontro de casais você que está assistindo você já deve ter ouvido que me agonia quando começa o homem é mais racional a mulher mais emocional todo encontro de casais tem isso quem disse nós que somos pastores eu já cansei de dar gabinete pra mulher que era racional e o homem emocional o homem a mulher falava grosso com o cara o cara chorava o cara era mais emotivo do que o cara porque pra toda regra tem sua exceção você não pode pegar o ser humano e botar dentro da caixinha e dizer o ser humano é assim tem mulher que é muito boa pra ser pastor e melhor do que muito pastor homem e as vezes pega um texto de paulo não permiteu que as mulheres usam de autoridade pega uma questão pontual da igreja de corinto que era mais uma questão cultural e ali houve ali uma colocação de paulo porque as mulheres não estavam obedecendo o andamento do culto ultrapassando a frente ele fala pergunta o teu esposo em casa até pra ordem do culto até pra ordem do culto e aí muitos colocam o sacerdócio é universal o véu do tempo se rasgou automaticamente todos viraram sacerdotes todos passaram a ter acesso direto eu não posso limitar Deus a escolher homens isso o que não o que não foi quebrado é o princípio da autoridade do homem como líder na família em casa ele é o cabeça mas a mulher botar a mulher num plano inferior não é isso que a bíblia coloca a bíblia não é machista a bíblia coloca ao lado é verdade eu vejo a mulher como a coroa da coroa da criação Deus vai fazer tudo ver que está bom está bom homem mas não é bom ficar eu vou completar isso e faz com a mulher então seria eu vejo uma não quero usar a palavra dura mas uma falta de reconhecimento quando as mulheres foram tão e isso há pouco tempo até até hoje em alguns locais tão massacradas desfavorecidas no que tange a posição dentro da igreja mas lá na igreja que eu pastoreio uma coisa que dá muito certo às vezes eram funções que aparentemente eram para homens a gente coloca a mulher e fazem até melhor cara mas como mulher como pastora presidente o que vocês acham é o que eu falei aqui eu vou repetir o que eu falei eu acho que não é uma função para todas você não pode pegar todas e colocar nesse patamar mas existem mulheres que fazem isso e fazem muito bem eu conheço algumas que fazem muito bem então eu o intuito que a maioria faz é não é para homens eu não posso fazer isso eu estou limitando Deus eu estou limitando a graça chegar em lugares que chega através de uma mulher é Jesus lá com a mulher samaritana ela vai lá e se converte vai lá e prega para ganhar a cidade inteira então como é que eu vou limitar isso eu não posso limitar isso e o legal é quando o esposo entende isso eu recebi lá na igreja esse tempo um bispo uma bispa e um apóstolo e aí eles conversando lá aí ele foi lá e falou comigo o seguinte é não e aí pastor como é que está já tinha ido lá na igreja deles não cara lá a igreja está crescendo mas é aquilo eu fico de canto toco meu violão ajudo quem resolve lá é ela eu achei aquilo muito legal porque geralmente o cara quer falar não eu que sou o pastor o cara falou quem resolve lá é ela ela que dirige ela que faz ela na nossa igreja tem uma pastora muito antiga pastora hoje ela é pastora Antonieta Rocha ela uma vez conversando ela foi lá na igreja pregar ela conversando ela falou assim ela dirigiu uma igreja por muito tempo e até um abraço pessoal da DVEC lá ela dirigiu um muito tempo a igreja ela falava assim aqui dentro eu sou pastor ela falou isso para mim da porta para fora meu marido é que é que é que é liderança sobre mim então eu sei muito bem dividir isso a cheira de madrugada tem a pastora a pastora jovem eu queria só ressaltar isso que é uma mulher pioneira que dirigia igreja tipo na época que mulher não fazia nada na igreja ela na verdade a mulher sempre fizeram tudo na igreja é verdade só não era bem reconhecida só que elas não são não eram reconhecidas cara vamos ter vários likes de mulher olha aí ó mais uma pergunta mais uma perguntinha aí o apóstolo os apóstolos da bíblia caminharam com jesus e paulo teve um encontro com ele hoje vemos muitos chamados apóstolos que quem os consagra é eu vou tentar vou tentar vou tentar vamos lá ele tem que ter credencial sem os de hoje também tem que ter credencial o apóstolo significa enviado eu vou tentar partir para esse princípio para nos acreditar todos porque assim aluno enviado entendeu enfim então assim julgar a experiência que ele teve com deus e se deus o chamou para isso eu acho que é um erro ainda mais grave desacreditar tirar algo que ele falou é igual quando você vai atender uma pessoa a pessoa fala assim pastor eu quero conversar contigo pedir uma orientação mas deus me falou então não precisa mais pedir orientação deus já te falou acabou então existem coisas que eu acho que não vale a pena entrar numa dividida porque se ele é aquilo ele tá dizendo que deus o consagrou ele tá dizendo que foi uma experiência particular e deus o enviou ele pra isso mas se o cara todo mundo fizer isso cada um vai melhor mas aí a deus que enjura o verdadeiro e o falso mas já virou né mas já vai acontecer quais são as credenciais de um apóstolo ele tem que ter testemunho ocular andado com cristo andado com cristo ter feito um milagre milagre ele tem que ter não apenas andado mas chamado vocacionado pessoalmente pelo próprio cristo ter visto testemunho ocular então tanto é que duvidaram do apostolado de paulo porque muitos dizem que ele viu que ele viu jesus e quando viu dá a entender que é uma percepção subjetiva mas o texto vai dizer que foi uma aparição não foi uma visão tanto é que foi uma aparição que o próprio cristo apareceu porque havia testemunho a diferença o cargo de apóstolo e o chamado de apóstolo tem esse porém o apóstolo da igreja e o colégio apostólico então porque se o cara tem um chamado profético o cara tem um chamado de apóstolo é uma coisa agora as pessoas pegam tudo e fazem disso cargo a questão quando começa o próprio pessoal da visão apostólica começar a criar discriminação por exemplo um pastor falou pra mim você impetra a benção apostólica no seu culto eu falei claro que eu impeto mas eu falei você não deveria porque você não é apóstolo e a benção é apostólica eu falei mas quem disse que eu não sou apóstolo eu sou apóstolo porque eu sou um discípulo de cristo eu sou também um enviado de cristo a minha igreja é apostólica a assembleia de deus filiada a convenção geral da assembleia de deus do brasil a própria igreja católica é apostólica a igreja católica apostólica romana no sentido de enviado apenas não precisa ter o título mas a discussão é o título é o cargo esse é o problema então aí que está o problema eles dizem que aqueles apóstolos eram os apóstolos do cordeiro esses são os apóstolos do cordeiro eles não são apóstolos do cordeiro eles são apóstolos mas não do cordeiro e aí eles começam a colocar que assim você que é pastor você que é pastor não é apóstolo você também é apóstolo todos nós somos apóstolos porque qual é a doutrina que você medita na sua igreja? é a doutrina dos apóstolos então logo a sua igreja é uma igreja apostólica é assim por exemplo não precisa botar na placa da igreja a igreja apostólica vale de bênção não é apostólica por exemplo existe pastores chamados e chamados pastores existe aquele que Deus chama e aqueles que se chama a gente sabe disso que tem muitos falsos pastores por aí então tem igreja que consagra falsos pastores existem então esses falsos pastores ganham o cargo de pastor mas não significa que são da mesma forma também no lance do apóstolo eles são consagrados pela instituição mas às vezes Deus não aprova aquilo é aposto da instituição e pastor da instituição agora se é de Deus aí tem que ir para as escrituras eu não quero de forma alguma desmerecer ou julgar a questão de consagração apostólica de ninguém porque eu não tenho nem direito de falar da vida de ninguém mas uma coisa eu não sei se vocês tem essa impressão é o que parece é que as pessoas querem status essa é a realidade de querer ser mais de querer ser apóstolo de querer ser bispo de querer ser é o que eu vejo eu não quero generalizar mas a maioria da maioria dos apóstolos que eu conheço cara os caras tu vê nitidamente e se tu chamar ele de pastor ele te corre não, não é pastor não é apóstolo isso pra mim é uma grande desculpa o respeito se for na minha igreja eu chamo de apóstolo não, claro eu também chamo o respeito mas eu acho isso aí uma grande desculpa a expressão bobagem é igual por exemplo o cara aluga uma loja de 50 metros quadrados e bota uma placa lá catedral apostólica cara catedral onde tem a cátedra a arquitetura das catedrais é bem diferente e hoje tudo isso como eu falei é tudo fruto da vaidade fruto da vaidade das pessoas o cara aluga uma loja e bota catedral e não tem nem filiais aí bota catedral isso é uma coisa que é se fosse o cara colocar o cargo a gente tem que ter cuidado para ver o respeito também porque as vezes tem uma ovelha é meu pastor está meio soberbo mesmo e eu acho que ele é apóstolo só por causa da soberba vamos com cuidado vamos devagar aí quem está assistindo quando o Paulo criou os cargos ali no Novo Testamento foi até uma influência até romana da divisão de cargos de funções romanismo então ali foi importante aquela criação ali para organizar mesmo a igreja então se for esses cargos de apóstolo de bispo para organizar tudo bem agora a gente não pode colocar aquilo ali como Deus vocacionou para o apostolado segundo uma visão das escrituras como nos dias de Jesus ali que havia que tem o apóstolo da igreja e o apóstolo é um assunto que vai dar até até porque Estevam fez entre aspas sucesso sendo diácono é a mesma coisa consagrar missionário missionário ele é comissionado todo mundo é missionário você pega um membro que tem um diácono manda ele para o campo ele vai como missionário o apóstolo o que eu não entendo é o cara ser apóstolo ele ser local o apóstolo não deve ser local o apóstolo é enviado Jesus mandou mandou disse vai nas casas não leva não leva dinheiro não vai lá e vai pregar o evangelho então isso é o que eu entendo por outro lado tem também muitos que plantam igrejas por aí só para a gente falar também de coisa coisa boa que está acontecendo porque senão parece que a gente está aqui são pastores que estão com dor de cotovelo porque não são apóstolo não não é isso tem muita gente lá na rua do ar a gente vê apóstolo rápido já me chamaram já me chamaram para dizer irmão não vou eu vou morrer pastor não tem necessidade para que eu vou botar mais uma tem essa vaidade o salmo 23 não limita a Deus se Deus quiser te levar a apóstolo tu está limitando Deus quiser Deus quiser Deus é coerente teve um pastor que foi levantado a rei além do que o salmo 23 não está escrito o senhor é meu apóstolo nada me faltará é desse jeito é desse jeito o pessoal também brinca virou rei tem rei mesmo o cara foi com essa casa foi o pai Abraão aí derrama 10 litros de azeite na cabeça do cara e quarto homem da trindade também teve um rei eu acredito no chamado não concordo que isso seja um cargo mas respeito muito bem vamos para um break rápido intervalo tem mais blocos pela frente você não pode perder não sai daí antena dos vai e volta já já e o anjo lhe perguntou o que queres que eu te faça e o anjo lhe perguntou o que queres que eu te faça e o sustentação quem está firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão olha aí vai ser sempre campeão que está firme na rocha com Jesus a canção nova aí desse nosso irmão quem sabe o nome dele bacana hein interessante a música muito bem estamos aqui no terceiro bloco antenados na geral quero aqui já colocar a próxima pergunta pergunta 6 vamos lá você que não fez pode fazer esse programa é seu sugere temas e perguntas estou aqui ó com uma lista de perguntas espero que uma delas seja a sua vamos lá pastores necessariamente quanto tempo devemos esperar para ser se relacionar com alguém pronto é isso três pastores aí a pergunta é se ela está falando de namoro quanto tempo ela deve namorar ou quanto tempo ela deve esperar até para namorar para se relacionar é porque tem porque tem igrejas que tem até um negócio chamado corte eu não sei muito bem como é que é mas você fica um tempo esperando para saber se é de Deus namorar até e aí não pode fazer nada depois que namora não pode beijar também não pode enfim tem um monte de regrinha lá para esse negócio mas assim não dá para botar todo mundo quer isso que seja um método mas não tem um método o perigo é ser muito cedo e depois se arrepender eu conheço pessoas que depois de duas semanas pediram casamento casar e agora que estão conhecendo a pessoa aí é um problema eu vou até orientar de repente quem está assistindo cuidado porque além de ser antibíblico separar está caro hoje em dia então tem gente que já chegou para mim e falou assim pastor eu estou de saco cheio mas eu não separo porque é caro eu não quero pagar o dinheiro fica pela moral glória a Deus que Deus mantenha ele sem grana porque senão fique mais caro cada dia então assim a gente brinca aqui com algo sério só para dar uma descontraída mas cuidado para não fazer isso muito cedo aí alguém vai dizer mas eu já estou oito anos namorando e o meu noivo não quer cuidado para também não demorar demais porque ninguém consegue ficar oito anos só de beijinho então a gente precisa ter um jogo de cintura Salomão dizia não desperte o amor até que ele queira o amor alcança os distraídos eu sempre falo isso lá porque as vezes o cara está tão ansioso que encontra pessoas deixa acontecer naturalmente né exatamente e aí porque quando o cara caça muito acaba não achando quebrando a cara ou achando coisa errada você falou da corte de ficar cortejando as jovens não mas tem uns jovens aí da igreja que eles fazem diferente eles inventaram o tal do ficar eu falei para mim vem cá ela falou não pastor primeiro a gente tem que ficar para experimentar se realmente for bom a gente vai namorar então eles ficam né eles estão ficando né e aí eles estão ficando agora e assim eu falei minha filha você vai acabar ficando também quando Jesus voltar entendeu quando Jesus voltar você fica também sem contar que para meninas para homens também é ridículo mas para meninas daqui a pouco ela não consegue nem arrumar uma pessoa boa porque quando todo mundo olha para ela fala aquela ali já então assim quais são os princípios cuidado se valorize primeiro vê se a pessoa teme a Deus se ela respeita pai e mãe porque se respeitar pai e mãe a gente sabe que vai respeitar você tempo acho que o que vai determinar tempo é o coração de cada um também de se conhecer bastante né sempre conhecer muito vá para cinema lancha conversa bastante antes de tomar qualquer decisão porque de repente o caminho de tomar decisão de um relacionamento precipitado pode gerar danos maiores emocionalmente eu falei lá na igreja que a menina que está observando o menino ou vice-versa tem que observar até se ele é dizimista na igreja aí me perguntaram por quê eu falei se ele não consegue ser fiel a Deus que tudo vê vai ser fiel a você então a gente precisa ter esse cuidado tem uns irmãos aí Jonas que estão fazendo um namoro missionário eles querem pegar lá fora fazer para trazer e acaba ficando meu namoro missionário não é uma boa um lá na igreja recebeu uma revelação dizendo Deus está trazendo o que é teu lá de fora e o cara ficou louco o cara o cara vou lá fora com os carros antigamente antigamente as igrejas diziam para não namorar que crente não namora conhecia e casa logo casava com esses irmãos aí e casava assim muito rápido para poder resistir a questão do pecado da carne e muitos casamentos até hoje são casamentos de fachadas porque não houve um namoro e ali muitas irmãs outro dia uma irmã que é de frente de consagração ela falou para mim pastor eu estou 30 e poucos anos casado e há 30 e poucos anos eu sou uma mulher infeliz mas casei na época por causa daquela forçação de barra do pastor da família o que é um erro hoje a gente tem que orientar os jovens a namorar foi aquilo que o Jonas falou namorar no sentido de conhecer outro dia eu falei isso lá na igreja falou falar que eu estava fazendo incentivo para os jovens namorar é uma coisa fornicar é outra então tem que namorar para conhecer saber se aquele jovem realmente conhecer a mãe dele conhecer como ele é em casa outro dia eu botei uma coisa assim na internet jovem se você está acostumado com a sua mãe levar a toalha para você no banheiro colocar comida colocar comida para você arrumar sua cama tratar você com tudo procure uma mulher que seja igual a sua mãe exatamente porque se você casar com uma menina diferente desse perfil ou você faz uma readaptação ou você vai ter problema e olha eu tinha uma menina na igreja menina muito centrada estudiosa e ela começou a namorar e perdeu o foco então eu sempre aconselho essas novas o seguinte está 15 anos 16 anos vai namorar para que? vai estudar vai buscar o teu propósito e o cuidado o cuidado também porque crente hoje em dia é casa para fazer sexo isso nem só de sexo virar homem olha aí cuidado mas isso é uma verdade o cara às vezes 18 anos está agoniado quer fazer sexo aí pega lá um texto da bíblia solto é melhor casar do que abrazar e fala vamos casar não trabalha não tem condição de sustentar a família não tem como pagar aluguel vai ficar fazendo sexo o dia inteiro e aí aí vai ver os problemas a vida de amor a vida de adulto que ele não está acostumado os adolescentes hoje em dia estão muito precoces isso é uma verdade a vida de adulto que ele não está adaptado não está acostumado e aí vai falar poxa não vale a pena tudo isso não vale a pena entrar no casamento vai querer separar então um cuidado que a gente precisa ter Pablo a questão de conhecer também é muito relativa por quê? lá na igreja primeiro a menina falou pastor eu preciso namorar porque eu vim do mundo eu quero namorar alguém da igreja quero ficar firme para eu casar eu falei tu propósito é esse casar é não quero ficar mais sozinha tá bom vamos orar ela ficou indo na oração lá conseguiu um namorado dois meses depois ela veio no gabinete confessar um pecado para mim meio que bravo com ela falei assim cara você falou para mim que queria casar como é que você quer casar com um cara com dois meses você já já transgrediu aí ela pastor como é que eu vou casar com um cara sem saber se ele é bom de cama olha aí e ela falou tem que conhecer antes aí eu vou casar ele não vai ser bom não vai ter química e depois eu falei tá errado então ela usou um princípio meio que errado ela criou um princípio para ela mandando para querer justificar o erro dela dentro da igreja então esse conhecer tem que conhecer sim mas não em todas as instâncias tem que ter um cuidado olha aí mais uma perguntinha aqui a pergunta 7 vamos lá como podemos medir nosso nível de santidade uma vez que quando deixamos de cumprir um protocolo formado pelo homem nas igrejas somos vistos como carnais existe nível de santidade como é que a gente pode medir eu acho que o ideal é não medir o ideal é não medir eu peguei um carro agora há pouco tempo ele estava com problema de marcar gasolina aí eu sempre olhava lá estava sempre mais baixo que o normal sabe o que eu fazia eu ia lá e colocava mais quando eu consertei esse problema eu descobri que o tanque estava cheio eu estava colocando muito mais lá sem ter necessidade agora já está normal falar não ainda tem muita coisa aqui por isso que o ideal é não medir porque se você não mede você vai estar sempre buscando mais você vai achar que sempre você está precisando eu estava botando gasolina ali não precisava teoricamente eu tinha ainda uma reserva o ideal é não medir santidade não já estou no nível de santidade legal eu estou medindo já não preciso buscar mais o ideal é você sempre estar buscando mais isso aí na bíblia é um paradoxo porque a bíblia diz quando estiveres forte aí que você está fraco e quando estiveres fraco aí que você está forte meu poder se aperfeiçoar para que? santidade não tem nível pelo amor de Deus é relacionamento todos os dias estamos lutando o espírito contra a carne Paulo dizia se o cara começar a medir nível já está pecando a vaidade mas ele botou um ponto aí se achar que é melhor de que alguma coisa que alguém mas ele botou um ponto aí dizendo que o pastor às vezes coloca limites para ele para dizer que vê de novo aí tem um segundo ponto aí que é importante como podemos medir nosso nível de santidade primeiro não precisamos medir já respondendo aqui porque a verdadeira espiritualidade na verdade é até discreta você vê tive fome me deste comer tive sede e é reparada por outros quando o senhor eles nem sabiam quando tu fizeste um dos pequeninos eles nem sabiam que estavam sendo tão espirituais então é bem discreta é humilde o santo se você quer colocar o nível ele é o dependente humilde aquele que não tem aquele que sente fraco porque quando fraco estou forte então vamos lá e a segunda parte que o Silas está perguntando aqui é uma vez que quando deixamos de cumprir um protocolo formado pelo homem nas igrejas somos vistos como carnais o que ela quer dizer com isso aí se o pastor coloca por exemplo dentro de uma base bíblica Paulo fala que as mulheres se ataviam em trajes honestos é uma jovem e ela começa a colocar roupas curtíssimas como eu vejo jovens da igreja botando roupa pior do que mundano e aí o pastor vai lá e diz ó filho isso aí vai ferir sua santidade não é um princípio do pastor é um princípio bíblico e aí também o regimento da igreja está embasado nesse princípio bíblico ela realmente precisa repensar e o pastor está correndo não é um protocolo agora se o pastor começa a implicar e colocar julgo dele começa a colocar impor a ela que ela ó você tem que subir um monte três vezes por semana você tem que jejuar dez vezes por semana ou por mês e aí tudo bem está impondo a ela agora tem coisas que o pastor orienta que tem base bíblica e ela deve respeitar eu acho até que um fruto dessa santidade dessa santificação um fruto disso é a necessidade de buscar mais sempre se você quer perceber se você está no caminho certo que você tem a necessidade de buscar mais porque a pessoa que aí se encaixa com esse texto que você falou porque a pessoa que acha que chegou num nível não, eu estou bem eu não preciso buscar porque na verdade não tem nada ele tem só no exterior como os fariseus a pessoa não tem que se preocupar com o pastor medido você nem pastor pode medir nem tem que medir não cabe a nós isso não cabe a nós julgar ninguém aí o cara é mais é menos não cabe a nós cabe ser você tem que ser quem Deus quer que você seja separado do mundo ser santo é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia se você ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia você é santo 2 Coríntios 517 agora pois quem está em Cristo Jesus nova pessoa é as coisas velhas se passaram esse que fez o Senhor novo mais uma perguntinha aí obrigado você que mandou essa pergunta continue mandando um beijo grande pra você mais uma aqui a oitava pergunta gostaria de entender o texto de 1 João 516 qual o pecado pelo qual não se deve orar isso vale mesmo se a pessoa se arrepender essa pergunta aí vamos responder no próximo bloco tem mais um vamos finalizar aqui com chave de ouro não sai daí não que essa perguntinha aqui já está na ponta da língua dos pastores Antanados vai e volta já já estamos de volta aqui no quarto e último bloco Antanados na Geral com muita alegria porque o Senhor nos abençoou nesse dia de estar aqui pregando o Evangelho pra você pra todo o Brasil esse é o programa que exalta a palavra do Senhor palavra de Deus pretendo sempre aqui colocar Cristo no centro desse programa exaltando colocando Jesus no lugar mais alto desse pódio dessa igreja que somos uma igreja Antanados na Geral uma das maiores igrejas do Brasil nós estamos pregando aqui pra milhões de pessoas nesse exato momento aí em todo lugar que eu recebo gratidão na minha página no Facebook pessoas vêm no inbox que eu nem conheço falam pastor obrigado pelo programa tem sido uma bênção os pastores que vão aí que vocês convidam tenha abençoado a nossa vida então um beijo grande pra você continue participando com a gente você é muito importante pra mim por isso eu oro pela sua vida pela sua família pela sua casa pelo seu coração recebe aí com paz a nossa oração vamos lá pastores gostaria de entender o texto 1 João 5,16 qual o pecado pelo qual não se deve orar isso vale mesmo se a pessoa se arrepender uma coisa é a primeira pergunta e a segunda é a outra se se arrepender aí não entra nesse texto né lê aí pra que a gente possa entender vamos lá 1 João 5,16 se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva a morte ore e Deus lhe dará a vida refiro-me àqueles cujo pecado não leva a morte há pecado que leva a morte não estou dizendo que se deva orar por este aí o 17 diz toda injustiça é pecado mas há pecado que não leva a morte bem há uma tese de que não existe tamanho de pecado bem aqui João deixou bem claro que existe tamanho de pecado exatamente existe uma característica existe diferença existem tamanhos de consequência talvez talvez então agora viver pecando é uma coisa pecar é outra todos nós pecamos eu acho que aqui quando a pessoa de forma deliberada ela se apostata de Deus ela diz não há Deus não crer que há Deus que aí chega a blasfêmia contra o Espírito Santo também aí a gente vai lá para aquele texto de Paulo em Tito né quando ele diz no capítulo 3 se eu não me engano ele fala o homem apostata admoestai uma e outra vez porque o tal peca e em si mesmo já está condenado ou seja ele mesmo alto se condenou o aquele que se apostar toda a fé sim se apostar toda deliberadamente ele não há Deus ele diz não há Deus então eu vou orar por alguém que realmente não reconhece a soberania de Deus ou não reconhece Deus é inútil você orar por essa então ele mesmo já está no pecado de morte agora a pessoa que está no adultério nas drogas na fornicação na prostituição essas pessoas podem ser resgatadas nós devemos orar por essas pessoas tem muitas pessoas fazendo confusão porque esses pecados também são pecados de morte adultério prostituição esses são os chamados pecados de morte e aí a gente precisa continuar orando agora tem tipo de é igual mensagem é evangelizar pessoas que se apostataram você vai ficar pregando tem uma frase não sei se é de espúrida que ele diz assim é injusto você falar de Jesus para alguém duas, três vezes enquanto muitos não ouviram acho que não é ele não que falou isso não tem um pensador aí que falou isso então é injusto você estar falando para alguém que está lançar pérolas aos porcos perfeito e aí pastor exatamente isso eu acredito que nós não podemos de forma alguma desacreditar de ninguém mas se um cara falar para mim que não acredita como o ateu a gente tenta conversar mas eu não insisto não acredito valeu próximo contato já não falo mais de igreja não falo mais e obviamente a minha oração para que o coração dele abra não tem como Deus fazer uma transformação nele se ele não acredita na transformação e até se tiver como é algo que Deus fará independente da gente eu sou incapaz isso é um perigo porque existem consequências grandes e consequências menores existem pecados que você comete que você erra todos nós somos pecadores que você pede perdão para Deus vamos lá segue a vida mas existem pecados que você comete que você vai preso existem pecados que você comete que você alguns lugares no mundo tem prisão perpétua existem consequências diferenciadas para o tamanho de coisa que você faz até porque o texto está dizendo isso então muito cuidado alguém diz assim ah já pensei então se eu pensei eu já adulterei então eu vou lá e vou botar na prática eu já vi gente falar isso por causa dessa tese não há pecadinho nem pecadão se a gente entrar com o pecado de morte também tem texto por exemplo uma prática antiga judaica era até o texto bíblico vai dizer se você honrar pai e mãe você vai ter longevidade né longa vida porque quem desorrava pai e mãe era pecado para a morte as pessoas morriam matavam pessoas que desorravam e o rebelde era pedrejado era pedrejado então assim tem a ver com também não tem como é que você vai orar para uma pessoa que ela está desobedecendo um mandamento que só se ela mesmo se converter e mudar que ela pode se livrar daquela morte é o pecado com o Espírito Santo que você está falando né e esse contexto se for no contexto humano penso que se essa lei da desobedecer pai e mãe né tiver em voga lá provavelmente o cara vai morrer porque vão matar ele verdade não tem como orar uma dúvida Pabllo é que eu cresci aprendendo na igreja que o único pecado que eu não tinha perdão era o pecado contra o Espírito Santo de fato quando eu comecei a estudar não é o pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo tem pessoas que zombam do Espírito Santo e isso não é blasfêmia blasfemar é você negar consciente isso aí blasfemar eu sei mas não quero quando Jesus fala sobre blasfêmia Jesus vai dizer o seguinte foi esse assunto eu abordei no meu livro no Somosome foi quando ele ia curar um menino o lunático lá e aí os fariseus começavam a falar olha quem está curando é Beuzebú é remeter uma obra de Deus a demônio uma obra do Espírito Santo ao demônio isso é blasfêmia é a pessoa de repente eu vou defender que os pentecostais o cara está lá entregando uma profecia está até pulando no poder dentro de uma igreja e alguém olhar e falar assim se falar aquilo é carne não é blasfêmia mas se falar aquilo é demônio isso é blasfêmia se for o Espírito Santo e até cuidado a seguidores de gente famosa do meio tradicional que anda dizendo que os pentecostais tudo é demônio tudo é demônio cuidado isso aí porque isso é blasfêmia atribuir a Beuzebú a gente precisa a gente precisa ter um cuidado e entender que nós não somos o centro do universo porque aquilo que eu não entendo não significa que seja errado eu não entendo e não tenho experiência nessa área mas não significa que é do demônio olha mais uma perguntinha por que no Brasil o cristão protestante entende como pecado ingerir bebidas alcoólicas dois minutos aí é bem na Europa em alguns países aí tem pastores que bebem a bebida que também no Brasil também não, mas aí eu conheço eu conheço eu conheço pastores amigos meus não deveria não, a Bíblia diz que convém fala várias orientações eu não boto como pecado pecado é embriaguez agora eu penso o seguinte o problema é aquilo que você faz o outro pecar então, dois copos dois copos de vinho já embriaga a Bíblia diz não embriaguez no vinho de ar contendo se você pegar o histórico do alcoolismo tanto no Brasil tanto na história bíblica só trouxe desgraça então, você viu que várias pessoas perderam emprego perderam família casamento por causa do álcool então, é pecado nesse sentido dado exagero eu até falei pra uma pessoa cara, você bebe e você fica mal ele falou mas eu bebo pra ficar mal se eu quisesse ficar bom eu tomava remédio eu fico pensando eu fico pensando numa pessoa tá entendendo? ó, o Netflix depois vem lá proibição fala da história da bebida as consequências ruins terríveis é pior do que a cocaína que é a maconha a bebida mata mais o álcool mata mais do que a maconha eu ouvi movimento sem fazer movimentos contra a bebida pra você ver que o mal que a bebida faz da vida do ser humano o que você paga de imposto ali é pra suprir todo esse custo que o governo tem pela desgraça e eu conheço pessoas que são gente boa mas quando bebe quer bater quer matar quer fazer então fica bonzinho agora imagina eu tô lá vim é alimento beleza realmente não tem base bíblica mas você pode beber o suco de uva que tem os mesmos elementos só que tem por exemplo digamos que chega na minha igreja um cara que veio ao cota você pregou a palavra de Deus pra ele e aí a pessoa vai lá e me vê como o pastor bebendo pô calma aí o pastor bebe é meio complexo terminar com a frase vodga para os fracos eu tomo a santa ceia olha aí essa é boa obrigado pastores encerramos o programa obrigado você obrigado Brasil que nos ouve todos os dias às sete horas um beijo grande como sempre até a próxima nas mãos de Deus nas mãos de Deus tudo está é maravilhoso maravilhoso saber que não é impossível pra Deus então não duvida confia em Deus confia em Deus confia em Deus confia em Deus